É notícia em dois minutos. Beneficiários nascidos em novembro, inscritos no Cade Único Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, podem sacar a partir desta quinta-feira, dia 18, a sétima parcela do Auxílio Emergencial 2021. O dinheiro foi depositado nas contas Poupança Digitais da Caixa Econômica Federal em 30 de outubro. Os recursos também poderão ser transferidos para uma conta corrente, sem custos para o usuário. Em caso de dúvidas, basta ligar na Central Telefônica 111 da Caixa de segunda a domingo, às 7 da manhã, às 10 horas da noite, ou consultar o site auxilio.caixa.gov.br. O Ministério do Desenvolvimento Regional inicia no próximo dia 24 de novembro uma série de diálogos para a construção do Planab 2040, o Plano Nacional de Habitação. O instrumento servirá de base para o planejamento e implementação da política habitacional do Governo Federal nas próximas duas décadas. O processo de elaboração do Plano Nacional de Habitação já foi iniciado e a previsão é que o Plano de Ação seja finalizado em 2022. O Governo Federal publicou por meio do FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, resolução que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos estudantes da educação básica no âmbito do PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar. A publicação aumentou o limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar rural para alimentação escolar. Agora a transação pode gerar em torno do valor máximo de R$ 40 mil, o dobro do valor estabelecido na antiga publicação. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fea. É notícia em dois minutos. Quando o químico e inventor sueco Alfred Nobel morreu, deixou a maior parte do seu patrimônio para distribuir prêmios àqueles que, durante o ano anterior, conferiram o maior benefício à humanidade. Uma honraria que até hoje chama a atenção do mundo todo para trabalhos e contribuições nas áreas da ciência, da literatura e da paz. Desde 1901, foram mais de 900 ganhadores. Mas nem sempre o prêmio foi aceito de bom grado, como demonstrou George Bernard Shaw. Em 18 de novembro de 1926, recusando o Nobel de Literatura. No ano anterior, o comitê não havia escolhido nenhum dos indicados e o prêmio ficou para o ano seguinte. Shaw foi então reconhecido por seu trabalho, que é marcado tanto pelo idealismo quanto pela humanidade, sendo sua estimulante sátira muitas vezes impregnada de uma beleza poética singular. A princípio, o escritor não entendeu a indicação, porque, segundo ele, não havia produzido nada no ano anterior e recusou publicamente o prêmio em dinheiro. Na época, referiu-se à quantia paga pela organização como um salva-vidas jogado para um nadador que já alcançou a costa em segurança. A academia sueca interpretou que George Bernard Shaw havia recusado a honraria em sua totalidade. Mais tarde, o autor aceitou o título, mas pediu que o dinheiro fosse para um fundo literário anglo-sueco, com o objetivo de promover a tradução de livros suecos para o inglês. Nascido em Dublin, na Irlanda, Shaw foi corretor de imóveis antes de se tornar crítico literário. Depois de superar um início difícil como escritor, estreou peças com sátiras e provocações sobre problemas sociais. Publicou mais de 60 obras. Em uma das mais famosas, Pigma Leão, o autor apresenta uma mulher simples que consegue chegar à alta sociedade. A peça foi parar no cinema e Shaw ganhou um Oscar pelo roteiro. História Hoje, redação Beatriz Evaristo, sonoplastia Messias Melo, apresentação Rimac Solto. Alô, alô, meu amigo, minha amiga radialista. Eu, Maurício Rabelo, estou passando para te dar um recado importante. A Rede Nacional de Rádio é sua parceira de todo dia. Lá no site é só clicar e baixar tudo de graça para a sua emissora. Já são mais de 10 milhões de acessos e você faz parte dessa conquista. Vai lá em rede nacional de rádio, tudojunto, ponto com ponto BR e aproveita. É conteúdo que vai longe. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Momento Agro, o Ministério da Agricultura mais perto de você. Discutir o diálogo sobre florestas, agricultura e comércio de commodities foi o objetivo da reunião durante a COP26, em Glasgow. O Diálogo Fact é um plano histórico de colaboração apoiado por 28 países para combater o desmatamento por meio do comércio global sustentável em commodities agrícolas. Ministros, líderes, empresários e representantes da sociedade civil destacaram iniciativas para cumprir o desafio de evitar que o aquecimento global ultrapasse um aumento de 1,5 graus, protegendo e restaurando florestas e ecossistemas ricos em carbono. O secretário de desenvolvimento sustentável e irrigação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Fernando Camargo, representou a ministra Tereza Cristina e destacou a disseminação de técnicas produtivas sustentáveis a todos os produtores rurais, com apoio especial aos pequenos, como caminho para impulsionar um comércio agrícola socialmente inclusivo, economicamente lucrativo e positivo para o meio ambiente. Não é possível exigir padrões de sustentabilidade, transparência e rastreabilidade sem qualificar de forma concomitante os produtores para atendê-los. Do contrário, corremos o risco de criar um sistema de exclusão, condenando os produtores menos eficientes à pobreza e ao uso de práticas predatórias. Em outro painel sobre a transição para a agricultura sustentável, o representante do Ministério da Agricultura destacou as tecnologias de baixa emissão de carbono já adotadas na agropecuária brasileira e as metas para a próxima década com o Plano ABC+, cujo objetivo é disseminar as tecnologias de baixa emissão de carbono a mais de 72 milhões de hectares de terras agricultáveis, promovendo ganhos de produtividade em terras agrícolas já consolidadas sem a necessidade de converter novas áreas à atividade produtiva. Camargo lembrou que a agricultura brasileira é movida à ciência e que nos últimos 50 anos o país desenvolveu um modelo de agricultura tropical baseado em pesquisa e inovação, que conjuga de forma singular os três pilares da sustentabilidade. O Brasil não precisa derrubar nenhuma árvore de forma ilegal. A partir de investimentos na tropicalização de variedades de plantas e animais, no desenvolvimento de práticas produtivas adaptadas às condições naturais do nosso território e na qualificação de nossos produtores, deixamos de ser um país importador líquido de alimentos e atingimos a condição de terceiro maior exportador mundial de alimentos, fibras e bioenergia. Camargo lembrou ainda que o Brasil quer compartilhar essa experiência com países de realidades semelhantes, especialmente os países da África, que fazem parte do mesmo cinturão tropical. Para o Momento Agro de Brasília, Sérgio Pastor. Momento Agro. O Ministério da Agricultura mais perto de você. O Enem é grandioso. Um dos maiores exames educacionais do mundo. Resultado do trabalho do Governo Federal por meio do Ministério da Educação e da dedicação de milhares de pessoas que trabalham para que tudo aconteça da melhor forma possível. As provas do Enem serão dias 21 e 28 de novembro. E seu cartão de confirmação de inscrição já está disponível na página do participante. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Pauta Econômica. Uma parceria entre o Ministério da Economia e a Rede Nacional de Rádio. A política econômica brasileira é baseada na consolidação fiscal e no aumento da produtividade, segundo o secretário Adolfo Saxida, que participou da coletiva de imprensa para a divulgação das projeções de indicadores macroeconômicos, nesta quarta-feira 17. Confira. A consolidação fiscal é expressa na redução consistente da relação dívida-PIB, seja pela manutenção do teto de gastos, pilar central na nossa política macroeconômica, seja pela redução dos três grandes pilares de gastos que este governo promoveu, a redução dos gastos com previdência, redução dos gastos com funcionalismo e redução dos gastos com juros. Nós também temos uma forte agenda de aumento de produtividade, seja pela redução da má alocação de recursos, pelo fortalecimento e melhoria de marcos legais para incremento da segurança jurídica, uma importante agenda de privatizações e concessões, a abertura comercial, desburocratização e um melhor ambiente de negócios. Saxida ainda falou sobre várias medidas do governo para continuar avançando na recuperação econômica. Nós iremos terminar o governo gastando menos em proporção do PIB do que quando assumimos. Reduzimos as três principais despesas, previdência, pessoal e juros. Atravessamos a pior crise de saúde pública da história brasileira, mantendo o endividamento sob controle e com a relação dívida-PIB crescendo muito menos do que em outros países. Aprovamos uma importante e robusta série de reformas estruturais para o mercado, que irão dinamizar o crescimento econômico de longo prazo. O governo federal, por meio do Ministério da Cidadania, apresenta o Auxílio Brasil, o maior programa de transferência de renda para aqueles que precisam de apoio e oportunidades. Uma força necessária para transformar vidas e desenvolver o país. Auxílio Brasil, para nossa gente transformar o país. Saiba mais em gov.br barra Auxílio Brasil. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Para ouvir e baixar de graça todo o conteúdo, acesse rede nacional de rádio ponto com ponto BR. Será que vai chover ou fazer sol? Frio na serra, calor na praia? De segunda a sexta, fique ligado na previsão do tempo em cada região. Há temperatura nos estados e um destaque do clima para as cidades que estão comemorando seus aniversários. Com informações do Instituto Nacional de Meteorologia, previsão do tempo é na Rede Nacional de Rádio. Previsão do tempo para esta quinta-feira, dezoito de novembro. Região Centro-Oeste. Goiânia, capital de Goiás, tem nesta quinta-feira tempo encoberto com chuvisco e temperatura variando entre vinte e um e vinte e sete graus. A umidade relativa do ar é de sessenta a cem por cento. Cuiabá e Mato Grosso fica com tempo encoberto, pancadas de chuva e trovoadas isoladas e temperatura oscilando entre vinte e três e trinta e dois graus. A umidade do ar fica entre sessenta a cem por cento. Região Norte. Macapá, capital do Amapá, apresenta tempo encoberto com chuvisco e temperatura marcando entre vinte e quatro e trinta e cinco graus. A umidade relativa do ar gira em torno de quarenta a noventa por cento. Porto Velho, em Rondônia, tem tempo encoberto com chuvisco e temperatura indicando entre dezenove e vinte e oito graus. A umidade do ar é de cinquenta a cem por cento. Região Nordeste. Recife, em Pernambuco, fica com dia claro, muito sol, com temperatura oscilando entre vinte e quatro e trinta e dois graus. A umidade relativa do ar varia entre quarenta a setenta e cinco por cento. A cidade de Princesa Isabel, na Paraíba, comemora aniversário com sol, poucas nuvens e temperatura em torno de dezoito e trinta e quatro graus. A umidade do ar é de vinte a noventa por cento. Região Sul. Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, tem nessa quinta-feira tempo encoberto e temperatura entre quinze e vinte e quatro graus. A umidade relativa do ar oscila entre quarenta a oitenta por cento. O município de Floresta, no Paraná, festeja aniversário com muitas nuvens, chuva e temperatura mínima de vinte e três e máxima de vinte e sete graus. A umidade do ar é de setenta a noventa por cento. Região Sudeste. Belo Horizonte, em Minas Gerais, fica com tempo encoberto e temperatura entre dezoito e trinta e um graus. A umidade relativa do ar é de trinta a noventa e cinco por cento. A cidade do Rio de Janeiro tem tempo encoberto com chuvisco e temperatura oscilando entre vinte e um e trinta e oito graus. A umidade do ar varia entre vinte a cem por cento. Você ouviu a previsão do tempo para esta quinta-feira, dezoito de novembro, com informações do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Previsão do Tempo, na Rede Nacional de Rádio. Fica por aqui mais um boletim da Rede Nacional de Rádio. Fique ligado, de segunda a sexta tem boletins em duas edições. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Você acabou de ouvir uma produção da Rede Nacional de Rádio. Baixe esse e outros programas de graça no nosso site. Anote o endereço, redenacionalde rádio ponto com ponto BR. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Você está ligado na Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Você está ligado na Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Obrigado.